Srs. Passageiros, o comboio, seu nome, Fertagos, Presidente de Roma, Aria e, como destino a Setúbal, vá da entrada, o nome número 5, efetua o parágrafo em todas as estações, nem piedeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Srs. Passageiros, o comboio, seu nome, Fertagos, Presidente de Roma, Aria e, como destino a Setúbal, Aria e, como destino a Barreiro, vá da entrada, o nome número 6, efetua o parágrafo em todas as estações, nem piedeiros. Aria e, como destino a Barreiro, vá da entrada, o nome número 6, efetua o parágrafo em todas as estações, nem piedeiros. Aria e, como destino a Barreiro, vá da entrada, o nome número 6, efetua o parágrafo em todas as estações, nem piedeiros. Aria e, como destino a Barreiro, vá da entrada, o nome número 6, efetua o parágrafo em todas as estações, nem piedeiros. Aria e, como destino a Barreiro, vá da entrada, o nome número 7, efetua o parágrafo em todas as estações, nem piedeiros. Obrigado.